Não sei porquê Tu me amas tanto assim Apaguei minha história Me afastei do teu jardim Pedia água Ninguém me dava de beber Sentia fome Assistia minha alma Valecer Por isso que desci do céu Acendi a minha luz Te procurei Eu te procurei Que bom, filha, que te encontrei Por isso aqui no céu dei Uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda a compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma Estou escrevendo Eu não sou mais Uma dracma perdida Teu amor iluminou Teu amor iluminou Toda a terra até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor Só o Senhor pra ter tamanha explicação Não és mais Não és mais Uma dracma perdida Decidi e te bloquei Revirei o mundo inteiro Até encontrar Seu coração Uma dracma perdida Uma dracma perdida Uma dracma perdida Que pra mim valeu a pena O valor de uma rau Filho, é toda minha explicação Por isso é que desci do céu Acendi a minha luz e procurei Que bom filha que te encontrei Por isso aqui no céu eu dei uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma estou escrevendo Não sou mais uma dracma perdida Teu amor iluminou toda a terra Até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter da mãe explicação Não és mais uma dracma perdida Decidi e te busquei Revirei o mundo inteiro até encontrar Seu coração Na terra tão pequena Que pra mim valeu a pena O valor de uma alma Filha é toda a minha exploração Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Consumada está Que pra mim valeu a pena 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 Obrigado.